O Sistema Judiciário Brasileiro Nunca associei, entre aspas, o seu Jean Wyllys ao Adélio Apenas disse que se o encontrasse, iria perguntar a ele Se foi ele que admitiu o Adélio no Congresso no dia do atentado Só ia perguntar isso aí Então já estão dizendo que vão me cobrar 10 mil por dia É assim que está, meu filho Agora, enquanto isso, está juntando Joyce com Felipe Feto Com Henry Bucetalho, com não sei mais quantos Ah, precisamos destruir o olavismo O que é o olavismo? O que é o movimento olavista? É um bando de filha da puta que cria parnas usando indevidamente o meu nome Sem a minha autorização Se promose com isso, se candidata a deputada, a vereadora, a senadora Raico Parta, está entendendo? E daí eu sou responsabilizado por tudo o que eles dizem Eu sou culpado de tudo o que eles dizem Isso é o movimento olavista, gente Você veja, como é que começou essa CPMI? Começou com o Alexandre Fruta Mostrando lá um post que saiu numa dessas parnas falsas Quer dizer, CPI do fake news começa cometendo fake news Vocês estranham o que aconteceu com essa Joyce agora? Com a Peppa Pig? Que agora ficou claro que ela faz fake news Ela cria o gabinete do ódio e usa para destruir os seus inimigos há muito tempo Desde que essa mulher presidiu a CPMI, se não me engano Então, veja, quantos membros da CPMI estão fazendo a mesma coisa? Agora, pergunto eu, quanta gente na direita ou no governo tentou investigar o que esses caras fazem? Nunca, nem investigar Veja, eu estou sofrendo fake news, assédio jornalístico há mais de 20 anos Eu me lembro que só no tempo do Orkut, o Orkut já fechou Eu somei ali, eram mais de 100 mil páginas de mentiras e historinhas absurdas contra mim Daí, eu implorava para as pessoas Eu preciso formar um grupo de advogados para me defender nesta coisa Quantos apareceram? De vez em quando aparecia um para me ajudar num processinho Isso foi tudo Então, eu estou completando 30 anos Eu sou a maior vítima de fake news e de assédio judicial que tratei no Brasil Talvez no mundo, porque não é só no Brasil que tem isso Não, essas coisas saem em Paris, saem em Nova York Pô, se você não me escreveu que eu sou o Rasputin da família Bolsonaro? O que é isso, gente? Você sabe o que era o Rasputin? Rasputin era um assassino Que era, inclusive, amante da rainha Quer dizer, isso sou eu no Brasil? As pessoas que eram visto e nada, eles acontecem Por quê? Eu tenho milhares de advogados entre os meus ouvintes e leitores Veja, para me defender nessas coisas, eu preciso de uma equipe mínima de 10 advogados quanto eu tenho Olha, eu tenho um que cuida de um processo Um, até hoje Então, estes são os olavistas Este é o movimento olavista O movimento olavista só constitui de assassinos do Olavo É isso que vocês são Vocês estão ajudando a me matar, gente É isso que vocês querem Vocês querem subir na vida às minhas custas? Estão, bando de filha da puta Agora, uma mensagem aqui É o seu presidente da república O que esse homem fez contra os inimigos dele até hoje? Nada, nunca De vez em quando dá uma resmungadinha Briga com algum menor Briga com algum cara Você viu o presidente discutir com o jornalista, meu Deus do céu É isso que ele faz Os verdadeiros inimigos não fazem nada Chega o embaixador da China Cospe na sua cara e você não faz nada O outro comete crimes diante de você E você que tem, pela lei, autoridade E o dever de dar voz de prisão em flagrante Quando vê o crime Você não faz nada Porque você é aconselhado por generais covardes Covardes ou traidores Ou vendidos Eu não sei Porque eu estou vendo O pessoal pisar em cima da honra das forças armadas Há 30 anos E nenhum general faz nada Fica tudo quietinho Ao contrário Vai lá afagar tipos como Aldo Rebelo Afagar comunistas Membros do Foro de São Paulo É isso que fazem Gente, eu creio no povo brasileiro O povo brasileiro, obviamente, honesto Bom e está do lado certo Mas, escuta Esses que vocês estão ajudando Será que merecem? Olha aqui, ô presidente da república Eu lhe aviso Se você não dá voz de prisão Quando você vê um crime em flagrante Você está prevaricando Quer levar um processo de prevaricação? Quer que eu mova contra você um processo de prevaricação? Se não quer Então mexa-se Seja homem Boa Porque você criou fama de valente Mas você não é valente Você é um acomodado Como todos os militares Olha, gente fardada Hoje eu não confio nem em porteiro de prédio mais Eu já vi o que vocês fazem Quando apareceu O Vilas Boa O Luiz Ramos Puxando o saco do Aldo Rebelo Que é o homem do Foro de São Paulo Gente, foi o Foro de São Paulo Que roubou dinheiro do Brasil Para dar para o governo da Venezuela E vocês são cúmplices disso Se puxa saco de gente O Foro de São Paulo É cúmplice do Foro de São Paulo Então O Brasil já foi vendido Veja É nós que precisamos da China A China que precisa de nós Se você pega, por exemplo A produção de soja da China Não dá um décimo do que eles precisam E nós temos muito mais do que eles precisam Então tem que dizer o seguinte Olha aqui Vocês querem continuar comprando a nossa soja Então troca esse embaixador Porque esse cara não tem educação Custa fazer isso? Não custa Você não vai brigar com a China inteira Você vai brigar com um cara Outra coisa Todos os conselhos Que eu dei ao Bolsonaro O governo desde o início Ele fez sempre o contrário Por exemplo, eu sempre digo Não se briga com instituições Briga com indivíduos Acusa indivíduos Não diga o globo Diga o seu fulano de tal É muito simples Porque Você não estudou estratégia militar? Não Se você briga com entidades Você está unificando o inimigo Em vez de dividi-lo Porra Precisa ser muito inteligente Para perceber isso? Os seus generais não percebem? Não, não percebem Porque são burros Burros e covardes Isso se não forem traidores Eu não confio mais em ninguém Nas forças armadas A gente não vale o que peida Nunca fizeram nada pelo Brasil Fazem o que? Serviços de transporte E de obras públicas É uma empresa de construção civil E de transporte É isso que fazem Daí vem se gabar Ah, nós levamos 5 mil Cloroquina Injeções de cloroquina Lá para o Nordeste 5 mil cloroquina Cabe dentro de um teco-teco Gente E os caras vêm se engabar De ter feito esta merdinha O que é isso, porra? Chega Veja Milico só fala das forças armadas Em tom autoglorificante É uma vaidade grupal infinita Eles começam por mentir Que os militares Nos livraram dos comunistas Em 1964 Livraram nada Eles fortaleceram A posição dos militares Dos comunistas O tempo Da ditadura militar Foi o tempo De maior prosperidade Da mídia esquerdista E da indústria Do livro esquerdista No Brasil E do cinema esquerdista Também Encheram essa gente De dinheiro, porra Deixaram todos livres No começo do primeiro mês Fizeram uma coisinha Prenderam dois ou três Expulsaram dois ou três Da universidade E depois mais nada Tá certo? Só afagaram O que eles fizeram Foi assim Foi destruir sete quedas Eles fizeram Pra dar energia elétrica Lá pro Uruguai Ajudar Cuba A invadir Angola E matar angolano Pra caramba Falam crimes da ditadura Você quer um crime Mal do que isso? Quantos Angolanos Os cubanos mataram lá? Com a ajuda do Brasil Ajuda em dinheiro Armas e assistência técnica No mínimo No mínimo Mataram dez mil angolanos O que são os quatrocentos Guerreleiros mortos aqui? Comparados com dez mil Angolanos inocentes O governo ajudou a fazer isso Alguém incluir Sendo os crimes da ditadura? Não Porque isso é a favor Do comunismo Não é crime E assim por diante Então Não se pode criar Uma política verdadeira Com base na mentira As forças armadas Não terão o meu respeito Enquanto elas não disserem A verdade E a verdade Não é uma autoglorificação A verdade seria Arrependimento e confissão Olha nós fizemos isso Outro dia o general Heleno Falou uma coisa muito Importante Ele disse Nós militares Temos uma dívida Para com o Brasil Este homem Falou a verdade Eu gosto do general Heleno Ele é sincero Nós não devemos nada A vocês Vocês é que devem ao Brasil Vocês devem tudo O que vocês não fizeram Contra os comunistas E devem Toda esta humilhação Que vocês estão nos submetendo Quando aparecem generais Dizendo do seu Aldo Rebelo As nossas concepções Da segurança nacional São as mesmas As mesmas do foro de São Paulo Você já pensou que maravilha Nossa segurança nacional Está nas mãos do foro de São Paulo Que maravilha Seu Aldo Rebelo E mais não sei quantos Cinco no total Não preciso dizer os nomes agora Membros do foro de São Paulo Pessoas que Um general Que tivesse vergonha na cara Não falaria com eles Eles virariam as costas Agora Esse pessoal é bom para quê? Quando foi na pós da Dilma Fizeram um muro isolando o povo E fizeram lá Os soldados Ficam brincando de cirandinha Para divertir Divertir a presidente Quer dizer É uma desonra Para o nosso exército Soldado Não está aí para dançar Cirandinha Meu Deus do céu Que palhaçada é essa? Vocês fazem tudo isso E se gabam Da forma das heróicas Forças armadas Talvez tenham sido heróicas Foram de fato Se você estudar a história Da segunda guerra Os nossos soldados Foram heróicos Mas essa gente que está aí Não merece eles Vocês não merecem falar Em nome das forças armadas Das gloriosas forças armadas Vocês devem falar Em nome das rebaixadas Forças armadas Agora Você pensa assim Que o pessoal olavista Os meus admiradores E seguidores Valem um pouco mais Não, não valem Porque só o que tem feito As minhas custas É financiar sua campanha Ei, siga aí Seu Luciano Havan Vem aqui me visitar Não, eu vou ajudar você O que? Esse homem acabou de gastar 251 milhões Para comprar um aviãozinho Hã? O que? Quantos advogados Desse cara pagou para mim? Hã? Nunca nenhum Nunca fez nada Uma vez A única coisa que eu sugeri Que ele puder fazer Era Olha Se eu tiver um programa Televisão Eu vou ajudar muito Eu posso fazer alguma coisa Que os outros não podem Daí eles Ah, nós estamos fazendo um programa Talvez nós demos lá Uns 10 minutos para você Está brincando Esse cara Ele não tem ideia Do que eu sou Não tem porquê Porque não tem cultura Não lê livros São todos assim Meu Deus do céu Então Claro que Entre meus alunos Existe muita gente boa Mas vejam quanto subiram na vida Usando o meu nome E eu agora sou Acusado do que eles fazem E eu vou ter que gastar Ficar totalmente arruinado Para pagar as multas Do que vocês fizeram Porque você acha que O seu Felipe Feto A Joyce Henry Bucetalho E tal Eles vão conferir os textos Para ver realmente quem disse Não, é para qualquer coisa Que tem lá o nome do Olavo de Carvalho Autoria do Olavo de Carvalho Que condição tenho eu De fiscalizar isso Gente, eu estou com 73 anos E sofro de catarata Para ler coisinha na internet É difícil O pessoal aumenta a tela Olha o tamanho do meu computador Até onde você acha Que eu posso aumentar São cínicos Então assim Eu não tenho amigos Eu só tenho aproveitadores Tem dois ou três amigos Isso tem Não posso negar Não posso dar o nome deles Infelizmente Eles já estão suficientemente Enroscados Junto comigo Agora Como disse assim Se você não os processa Pelo crime que eles cometeram Mais cedo, mais tarde Eles te processam É exatamente o que estão fazendo comigo Quer dizer As mentiras Que já inventaram Bichos já inventaram Que eu fiz ameaça A mão armada Para os meus filhos Outro dia Tinha um sujeito Entrevistando lá O Zé Dirceu Um idiota Universitário Tinha que ser universitário Então ele diz Olavo Se aproximou Daquele negócio de Tarika Na década de 80 Quando os Estados Unidos Estavam se aproximando Dos Dos árabes Quer dizer Eu ter entrado Na Tarika Foi um ato político Dirigido pela política americana É isso que o cara É isso que o cara está Insinuando Na década de 80 Eu estava cagando Para toda e qualquer política O meu interesse Era religião comparada E olhe lá E além disso É historicamente falso Que os Estados Unidos Estavam se aproximando Dos árabes 80 O ano começou Vamos dizer A imigração forçada 1979 Foi a revolução iraniana E foi a partir daí Que a esquerda mundial Começou A apoiar os árabes Você vê Os árabes eram Anti-americanos E anti-semitas Eu estava tão interessado Em política Que isso não me interesse Não liguei para isso Eu tinha interesse Vamos dizer Na mística islâmica E foi lá Procurar por causa disso Agora Veja a inteligência Eles acham que é possível Interpretar o pensamento Do Olavo A partir da política do dia Isso quer dizer Que eu criei Todo um movimento Para tomar o poder E botaram Os meus agentes Nos altos cargos federais Já esqueceram Que a única coisa Que eu sugeria Aos meus alunos E leitores Foi que largassem Os seus empregos públicos Ficassem em casa Estudando Foi isso que eu falei Nunca disse para ninguém Concorrer a cargo nenhum Agora eles têm a impressão Que eu estou botando Gente minha Aqui, ali, ali Por quê? Eles só pensam nisso Bicho A política do dia A disputa política do dia É o horizonte máximo Da cabeça Do Zé Dirceu Você imaginou O Zé Dirceu Lendo Husser O Kant Ele morre Ele não tem capacidade Para essas coisas O Rui Falcão Também não tem Até para ler Marx Você pensa O que o Rui Falcão Leu do Marx Leu o Manifesto Comunista E olhe lá No Brasil Só quem leu o Capital O pessoal da USP Que leu em grupo Você imagina O que é isto Os únicos leitores Do Capital Agora talvez Tenham mais dois ou três Mas era o Fernando Henrique Cardoso Otaviano Liam em grupo Meu Deus do céu Leandro Côner E outros Agora A obra do Olavo de Carvalho Quem leu? O pessoal conhece Duas ou três coisinhas Que eu falei Ali na internet Os meus livros Quem leu? Quem leu O Jardim das Aflições? Quem leu Meu livro sobre Descartes? Quem leu Meu livro sobre Sobre Maquiavel? Quer dizer Quem leu As apostilas Do meu curso De Ciência Política Que eu dei Na Universidade do Paraná Curso de um ano Eles não têm a menor ideia Eles imaginam Que eu sou um ideólogo Da direita Eu digo Peraí Peraí Ideólogo que eu sábio É o sujeito Que chega com uma proposta De sociedade Por exemplo O sujeito não gosta Da sociedade democrática Então ele propõe A sociedade corporativa Ou monárquica Etc Quando que eu propus Algum modelo de sociedade Nunca na minha vida Quando que eu Instruí pessoas Quando que eu dei Um curso de liderança Política Nunca dei Então como é que eu estou Formando uma liderança Meu Deus do céu Estou formando Intelectuais Então eu reconheço Como meus alunos Aqueles que estão Estudando isso Tem por exemplo Pessoal do Instituto Borbonema Tem muita gente boa Eu somando tudo Tem uns 40 caras Que eu considero Meus alunos Meus discípulos Por assim dizer O resto não Meu filho Você acha que na política Tem algum? Não tem nenhum Por que? Só estão interessados Na política do dia Na disputa de cargo O que é que eu tenho a ver Com isto? Bicho Se eu não quero um cargo Nem para mim Como é que eu vou querer Para os outros? E o presidente O pessoal acha que eu Dito a política Para o Bolsonaro Conversei com o Bolsonaro Quatro vezes A única coisa Que ele me perguntou Foi a respeito De pessoas Que ele queria nomear Para ministros Que é uma coisa Muito errada De perguntar para mim Porque eu não tenho Qualificação para isso Porque eu estou há 15 anos Fora do Brasil Por exemplo Quando eu indiquei O Velhos Rodrigues Eu indiquei o Velhos Rodrigues Que eu conheci 20 anos atrás Sem saber Que ele já está Meio gaga Então eu não tenho Qualificação suficiente para isso Mas já que ele pediu A indicação Eu dei Como ele tinha sugerido O meu nome para a ministra da cultura E por uma questão de Como é que se diz De retribuição Eu sugeri os nomes Que ele queria E sugeri errado Não me culpo muito por isso Porque um homem Que está fora do Brasil País há 15 anos Não tem obrigação De saber como está A cabeça de ninguém Mas Por exemplo O modo de lidar com a mídia O presidente sempre lidou De maneira errada Eu digo primeiro Não deixe passar nada O que falam contra você Não discuta E não faça processo cível Não peça indenização Faça processo criminal E põe o filho da puta Na cadeia Se ele for para a cadeia Daí você pode até Pedir a indenização Mas O cara vai consultar Advogado no Brasil Advogado diz Não, mas Processo crime é demais Vamos fazer um processo cível Você já quer acomodar a coisa Não siga esses Maus conselheiros Senhor presidente Eu sou um bom conselheiro Porque eu não estou cobrando Nada para isso Eu não quero cargo público Eu não quero recompensa nenhuma Eu estou falando Só pelo seu bem Agora o senhor acha Que esses generais Estão falando Para o seu bem Você é louco O que esses generais Entendem de ciência política E sobretudo O que eles entendem De guerra cultural Meu Deus do céu Vocês viram o exemplo Que eu dei Do caso do Caco Barcelos O exército Não foi capaz De se defender Nem disso Quando eu entreguei Nas mãos deles Todas as provas De que a coisa Era uma empulhação E uma mentira Eu estou aqui Defendo-se Não são capazes De se defender Naquela época Eu estava lá Discursando no Clube Militar do Rio de Janeiro O presidente do clube Que era o general Hélio Ibiapina Que tinha sido Caluniado e difamado Pelos comunistas Durante 20 anos Naquela época O sonho dele Era uma aliança Com o pessoal do jornal A Hora do Povo O que se pode fazer Com um imbecil desses Tem que se ferrar É claro que tem que se ferrar E se ferra mesmo E não sabe Por que se ferrou Todos eles são assim Então Agora Se o senhor quer Conselho de General Segue o Conselho de General Vê o que está dando Hoje em dia Meu filho Os generais Têm medo do Felipe Neto Felipe Neto Dá uma bronca Neles Eles ficam tudo quietinhos O embaixador da China Cospe na cara Do presidente Eles ficam todos quietinhos O que é isso Porra Eu não estou falando Para brigar com a China Não dá para brigar Com a China Mas dá para você Pedir que o presidente Da China Te respeite Você olha Você quer a nossa soja Quer o nosso milho Quer mais não sei o que Então por favor Tire esse embaixador Daí E manda outro Mais educado É a coisa mais simples Do mundo Mas nem isso ele faz Agora Ele vê o pessoal do STF Cometer um crime Contra a segurança nacional Na cara dele E ele não dá voz de prisão Ou seja Isso é prevaricação O que ele quer? Ele quer ser derrubado Por um processo Movido pela esquerda Ou por um processo Movido pela direita O que ele quer? Pare de dar ouvidos A isentões e covardes E traidores Se quer o meu conselho Eu lhe dou Só que agora é tarde Presidente Agora Eu acho que a China Já tomou o Brasil Que vai chegar Oitocentos empresários Lá para comprar Tudo que tem Com a ajuda Do seu Dória Seu Caiado E outro dia Vi aí um discurso O senhor puxou Do saco do Caiado Dizendo que era Seu grande amigo Como é que você acredita Nesse tipo de amigo Meu Deus do céu Eu não sou desconfiado De ninguém Até outro dia Escrevi isso Eu não gosto De alimentar suspeitas Contra ninguém Eu só penso Como se ele é um filho da puta Quando ele me deu Provas cabais De que é mesmo Aí sim Como por exemplo Essa Joyce Agora não tem jeito Essa aí é a Patrícia Leles Que engordou Não é isso? Essa aí não tem Não tem mais como Eu gostaria até De pensar bem A favor dela Mas não dá para pensar Mas toda hora Chega fofoca Para cima de mim Lançando suspeito Em cima desse Daquele 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 Eu acho que a maior vítima É a Carla Zambelli Todo mundo Carla Zambelli Você não pode confiar Por que eu não posso confiar? Se ela for fazer Alguma sacanagem Eu verei E direi Qual é o problema? Vou esperar que Se ela é filho da puta Vou esperar que ela me dê a prova Diz até lá Não vou falar isso Claro que não Ela está agindo certo Eu elogio Se ela fizer Uma cagada Ou um crime Eu acusarei Sem dúvida Mas só acusa Depois A suspeita É a pior coisa Que você pode permitir No seu coração Você não se deve confiar Em ninguém Mas não deve Desconfiar Antecipadamente Porque isso aí Isso é falso Testemunho Meu filho Se você não sabe Nada contra o cara Você apenas suspeita Já sai falando Isso é falso Testemunho Então eu prefiro Errar por benevolência Do que errar por malícia Estou agindo errado? Eu estou tentando Seguir o que Cristo Ensinou Da maneira muito simples Eu não estou dizendo Que Porque no Brasil É o seguinte O sujeito cumpriu Um meio mandamento Ele já acha que ele é o gostosão E pode sair Acusando todo mundo Não é assim Mesmo quando as pessoas Fazem sacanagem comigo Eu espero várias sacanagens Eu estou sofrendo Ataques De fake news Intrigas Calunas de informações Há mais de 20 anos E a primeira vez Que eu estou reclamando É essa aqui Eu esperei a coisa Chegar a um ponto Onde não dá para aguentar mais Então é o seguinte Eu acho que até agora é tarde Não adianta mais pedir Mas eu precisaria ter No mínimo 10 advogados Porque os ataques Eram milhares E milhares E milhares E não é só no Brasil É na mídia internacional Gente Você pergunta Como é que eu vou passar O tempo todo Me defendendo dessas coisas Tempo todo Rebatendo calúnias E vou fazer só isso Então Não vou mais dar curso Não vou mais escrever nada É claro Na verdade é o seguinte Já perdi embalo de escrever Escrever para brasileiro Brasileiro é perda de tempo Os caras não leem Você escreve livro Daí os caras vão lá pegar Ler Ah eu li no No Henry Bucetalho Que ele disse Que você fez isso Assim assim Essa é a fonte Que os caras usam Porra Essa é a fonte Que a Joyce usa Essa é a fonte Que o Fruta usa É a fonte Que esse Alexandre Felipe Feto usa Todos eles Eles usam Os outros Como fontes Do que o Olavo Disse Meu Deus do céu Foi para esses processos Ninguém provou Que o que eles estão Atribuindo a mim É de minha real responsabilidade Ninguém provou nada E não precisa Tem lá um treco Tem o nome do Olavo de Carvalho E já é suficiente Agora Esses feiras das putas Que usam o meu nome Criam partners com o meu nome Achando que estão me ajudando Achando que estão me promovendo Quando acontece um processo deles Alguns deles aparecem Dizem Não, não foi o Olavo Fui eu Nunca apareceu Agora Eu tenho meios De sair procurando E pesquisando isso Gente Eu não sei como verificar Essas coisas Eu não entendo Esse negócio de internet Eu sou homem de 73 anos Quer dizer Como é que um velho Pode Estar tão atualizado Com essas Toda semana Aparecem novos termos técnicos Que eu não tenho a menor ideia Do que sejam Eu sei me explicar Eu sei fazer análise política E isso é tudo Que eu sei fazer Sem analisar questões filosóficas O que mais vocês querem que eu saiba? Quero que eu seja um técnico de computador Quero que eu seja um engenheiro Mas no Brasil tem que ser Tem que ser engenheiro Tem que ser contador Tem que ser advogado Tudo ao mesmo tempo Se você não sabe fazer isso Ninguém vai te ajudar Então é isso Eu vou terminar a aula por aqui Hoje não tem pergunta Até a semana que vem Se for possível Tchau